Salve, salve, povo meu! Eis-me aqui, professor Arnaldo Paula, de Língua Portuguesa, na nossa dobradinha MPP. Hoje falando sobre tipos de sujeito. Vamos que vamos! Primeiro, vou iniciar com o sujeito simples. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. O que seria o núcleo? Núcleo é a palavra-chave, a palavra mais importante no contexto do sujeito. Maria esteve aqui. Quem esteve aqui? Maria. Maria é o sujeito da oração. Único núcleo. Sujeito simples. Alguém me viu. Quem me viu? Alguém. Alguém é o sujeito da oração. Único núcleo. Sujeito simples. Duas vieram. Quem veio? Duas. Duas. Sujeito da oração. Único núcleo. Sujeito simples. Então, o sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Tudo bem? Próximo. O composto. É aquele que possui mais de um núcleo. João e eu visitamos a moça. Quem visitou a moça? João e eu. Sujeito da oração. Temos aqui dois núcleos. Um, João. Outro, eu. Então, é um sujeito que é constituído, que é estabelecido a partir de mais de um núcleo. Então, ele é um sujeito composto. Gessé ou José casará com ela? Quem casará com ela? Gessé ou José. Tudo isso aqui é sujeito. Núcleo 1. Gessé. Núcleo 2. José. Então, o sujeito em questão é constituído por mais de um núcleo. Então, ele é um sujeito composto. Estão aqui o seu dinheiro e a sua bolsa. O que está aqui? O seu dinheiro e a sua bolsa. O seu dinheiro e a sua bolsa é o sujeito da oração. Núcleos. Um núcleo. Dinheiro. Outro núcleo. Bolsa. O que vem junto ao núcleo, chamamos adjunto adnominal. Ó, seu vem junto ao núcleo. O vem junto ao núcleo. Então, O é um adjunto. Opa. Esse O aqui é um adjunto adnominal. O seu é um adjunto adnominal. A A equivale a adjunto adnominal. Então, reforça já essa teoria na sua mente, tá? O que vem junto ao núcleo é adjunto adnominal. Tá bom? Falei em uma das nossas dobradinhas na aula de adjunto adnominal e complemento nominal. Vocês se lembram? E no caso aqui, isso, a bolsa, o sua, também é adjunto adnominal. E o E, Arnaldo? Opa, o E é conjunção. Conjunção não exerce função sintática. Conjunção só expressa valor semântico no texto. E o valor semântico apresentado pela conjunção E é de soma, é de adição. Tá bom? Fica a dica aí. Então, sujeito simples, recapitulando, é aquele que é constituído por apenas um núcleo. Sujeito composto é aquele que é constituído por mais de um núcleo. Tudo bem? Vamos adiante. O sujeito desinencial, também conhecido como oculto, também conhecido como elíptico. Sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Ele é identificado pela desinência do verbo. Ele não está explícito, não está claro, não está evidente no texto. Ele é identificado pela desinência do verbo. E um detalhe importante, isso ocorrerá com verbos na primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, e segunda pessoa do plural. Quando não houver sujeito explícito na oração e o verbo estiver na terceira pessoa do plural, será caso de sujeito indeterminado que veremos daqui a pouco. Então, para que identifiquemos casos de sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Não haverá sujeito explícito na oração e o verbo deverá estar na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, ou na segunda pessoa do plural. Essas são as circunstâncias para que ocorra casos de sujeito desinencial, oculto ou elíptico. Então, precisamos de paz. Essa desinência verbal mois, que é uma desinência número pessoal, DNP, esse DNP aqui, desinência número pessoal, faz-nos identificar que esse sujeito aqui é o nós. Por isso que ele é chamado de sujeito desinencial. Ele não está explícito, presente no texto, mas ele é facilmente identificado pela desinência verbal. No caso aqui, é a desinência número pessoal. Indica o número, singular ou plural, e indica a pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. Por isso que é a desinência número pessoal. Tá bom? Então, sujeito desinencial também é denominado como sujeito oculto ou elíptico. Repito, não haverá um sujeito explícito no texto, mas ele será facilmente identificado pela desinência do verbo. E os casos em questão que serão estabelecidos em sujeito desinencial oculto ou elíptico. Aí, como eu disse anteriormente, mas Arnaldo, e se for uma construção sem sujeito explícito e o verbo na terceira pessoa do plural? Não é sujeito desinencial, mas sim sujeito indeterminado. Temos duas formas de indeterminar o sujeito. A primeira é exatamente essa que eu mencionei agora há pouco. Um verbo na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Nunca lhe ofereceram emprego. Olha aqui. O verbo está na terceira pessoa do plural. Não há um sujeito claro, evidente, explícito aqui. Então, aqui, nós temos caso de sujeito indeterminado. Temos caso de sujeito indeterminado. Na primeira, menção a sujeito indeterminado. Nós teremos um verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito explícito na construção. Outra forma de indeterminar o sujeito da oração. Essa é mais intensa, essa é mais complexa, mas me acompanha aqui. Você é fera, você é altamente capaz, competente para desenvolver muito bem isso em sua mente. Outro caso de indeterminação do sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular. E esse verbo deverá ser transitivo, indireto, intransitivo ou de ligação seguido da palavra C, que neste caso será o índice de indeterminação do sujeito. Outros nomes possíveis. Além de índice de indeterminação do sujeito, eu posso falar pronome indeterminador. Partícula indeterminadora do sujeito. Também podemos dizer que é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Mas vamos lá. Precisa-se de empregados. Olha aqui o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. É um verbo transitivo, indireto, seguido da palavra C, que neste caso vai ser um PIS. PIS, pronome indeterminador do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito. Morre-se de frio aqui. Verbo morrer é um verbo intransitivo. A palavra C ligada a verbo intransitivo é PIS, pronome indeterminador do sujeito. Estava-se feliz com o resultado do exame. O verbo estar neste texto aqui é verbo de ligação. A palavra C ligada a verbo de ligação é PIS, pronome indeterminador do sujeito. E o detalhe que eu reitero, o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação ligados ao PIS, ao pronome indeterminador do sujeito, obrigatoriamente, repito, obrigatoriamente, mais uma vez, obrigatoriamente, deverão permanecer na terceira pessoa do singular. Então, se eu falar ou se eu escrever precisam-se de empregados, errado. Morrem-se de frio aqui, errado. Estavam-se felizes com o resultado do exame, errado. A palavra C, quando PIS, pronome indeterminador do sujeito, estará ligada a verbo intransitivo, verbo de ligação ou verbo transitivo indireto. E os verbos em questão deverão, obrigatoriamente, permanecer na terceira pessoa do singular. A meu misericórdia, meu povo, foi para a conta aí? Ficou legal? Vamos que vamos, então. Uma observaçãozinha aqui. A oração de sujeito indeterminado com a partícula C não pode ser transformada em voz passiva analítica. Havendo essa possibilidade, a palavra C será interpretada como pronome apassivador. Então, a diferença do C indeterminador do sujeito para o C apassivador. O C apassivador estará ligado a verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. O C indeterminador do sujeito estará ligado a verbo transitivo indireto, a verbo intransitivo ou a verbo de ligação. E deverá permanecer, neste caso, o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo ou o verbo de ligação na terceira pessoa do singular. Agora, o verbo transitivo direto ou o transitivo direto e indireto ligado ao pronome apassivador irá de acordo com o chamado sujeito paciente da oração. Vejam só. Celebrou-se a missa. É a mesma coisa que a missa foi celebrada. Verbo transitivo direto. A palavra C, neste caso, é P-A, que é igual a pronome apassivador. E olha o que acontece neste caso. O verbo está concordando com missa. No caso aqui, sujeito paciente da oração. Se fosse o sujeito paciente no plural, o verbo transitivo direto iria para o plural. Por exemplo, vendem-se terrenos. Verbo transitivo direto. A palavra C ligada ao verbo transitivo direto é P-A. O pronome apassivador. Terrenos é o sujeito paciente. Vejam, está no plural. Deixa eu melhorar aqui. Plural. Vendem, está no plural, porque concorda com terrenos, também plural. Então, deixa eu só falar novamente. Deixa eu cadenciar aqui. Ouçam bem. A palavra C, ela é famosíssima. E ela pode ser P-A, pronome indeterminador do sujeito. Ou P-A, pronome apassivador. Será pronome apassivador quando ligada a verbo transitivo direto ou a verbo transitivo direto e indireto. Quando assim, irá o verbo transitivo direto ou o transitivo direto e indireto concordar com o sujeito paciente da oração. É o que eu fiz aqui agora. Vendem-se terrenos e celebrou-se a missa. Agora, quando a palavra C estiver ligada a verbo transitivo e indireto, a verbo intransitivo ou a verbo de ligação, ela será pronome indeterminador do sujeito. E os verbos em questão, o transitivo e indireto, o intransitivo e o de ligação, deverão permanecer na terceira pessoa do singular. Recapitular é muito valioso, é muito importante. Foi para a conta, gente? Amém? Ótimo. Vamos que vamos. Oração sem sujeito. Também conhecida, oração sem sujeito, como sujeito inexistente. Tá bom, gente? Não confundam. Tem o sujeito indeterminado, foi o que vimos agora anteriormente, e tem o sujeito inexistente. Sujeito inexistente é a mesma coisa que oração sem sujeito. E esse caso, sujeito inexistente, oração sem sujeito, ocorre com verbos impessoais. Os verbos impessoais têm duas características das quais não podemos nos esquecer. Verbos impessoais são invariáveis, mantém-se na terceira pessoa do singular. E os verbos impessoais indicam que a oração não tem sujeito. Então, duas regrinhas das quais não podemos nos esquecer. Verbos impessoais mantêm-se intactos, invariáveis, na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais indicam oração sem sujeito. E quais são esses verbos impessoais? Verbos que exprimem fenômenos da natureza no sentido real. Real é mesmo que denotativo, gente. Só para acrescentar essa informação. Figurado é o mesmo que conotativo. Só para informar uma informação valiosa, muito importante. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza só serão impessoais no sentido real, no sentido denotativo. Choveu demais. Olha aqui, verbo chover indica fenômeno da natureza, está em seu sentido real, oração sem sujeito. Amanheceu muito quente. Olha aqui o verbo amanhecer, fenômeno da natureza, sentido real, oração sem sujeito. Outra situação de verbo impessoal. O verbo haver no sentido de existir. O verbo haver como sinônimo de existir, o verbo haver no sentido de existir, é impessoal. Mas vejam bem, ouçam bem. O haver no sentido de existir que é impessoal. O existir não é impessoal. O existir não é impessoal. O haver no sentido de existir, ele sim é impessoal. Indicando oração sem sujeito e se mantendo na terceira pessoa do singular. Há sem voluntários no evento. Há sem voluntários no evento. Olha aqui o verbo haver no sentido de existir, verbo impessoal. Então aqui temos oração sem sujeito. Também são verbos impessoais, verbos fazer e haver indicando o tempo passado, tempo também chamado como decorrido. Faz muitos anos que ele partiu. Há muitos anos que ele partiu. Ambos indicam o tempo passado, ou seja, são verbos impessoais. Se verbos impessoais, oração sem sujeito. Ficou claro isso aí, gente? Amei ou misericórdia? Então, coloquei para vocês aí os cinco tipos de sujeito. Sujeito simples possui apenas um núcleo. Sujeito composto possui mais de um núcleo. Sujeito desinencial, também conhecido como oculto ou elíptico, que será identificado pela desinência do verbo. Ele não estará explícito na oração, mas a desinência do verbo fará com que identifiquemos o sujeito. E o verbo deverá estar na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular, na primeira pessoa do plural, ou na segunda pessoa do plural. Agora, se o verbo estiver na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito, é caso de sujeito indeterminado. E outra forma de indeterminar o sujeito é com o verbo na terceira pessoa do singular seguido da palavra C, que será, neste caso, o pronome indeterminador do sujeito. E os verbos que deverão estar ligados ao PIS, pronome indeterminador do sujeito, obrigatoriamente serão transitivos indiretos, intransitivos ou de ligação. E a oração sem sujeito, também conhecida como sujeito inexistente, ocorrerá com a presença de verbos impessoais, que deverão também permanecer intactos na terceira pessoa do singular. Verbos impessoais, os verbos que indicam fenômeno na natureza, no sentido real, verbo haver no sentido de existir, e verbos haver e fazer, indicando o tempo passado, tempo decorrido. Eis aí, queridos, tipos de sujeito, tipos de sujeito. Amém ou misericórdia, povo? Falem aí comigo, por gentileza. Vamos exercitar, então, um pouquinho com relação a tal teoria? Vamos que vamos! Vejam aí a primeira questão. A primeira questão. Método dos 50. Analise. Não podemos voltar no tempo e refazer um começo. Assinale o tipo de sujeito presente na oração. Eu foco, vem aqui, ó. Podemos. Esse moís aqui indica que o sujeito da oração, ó, nós não, nós não podemos. Nós não podemos. Então, pela desinência do verbo, encontrei o sujeito da oração, que é o nós. Então, aqui nós temos um caso de sujeito oculto. Ele oculto também é conhecido como desinencial ou elíptico. Ok, meu povo? Amém? Eis aí a solução para a nossa primeira questão. Vamos à próxima? Próxima questão. Método dos 50. Exerce função sintática de sujeito o elemento sublinhado no seguinte trecho. Então, vamos lá. O senhor está ficando impertinente. Impertinente é predicativo do sujeito. O sujeito é o senhor. Então, aqui é predicativo do sujeito. Não é a letra A. Quinta-feira não haverá jogo. Não haverá jogo. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, jogo, neste texto aqui, é um objeto direto. Estava salva a honra da torcida. O que estava salva? A honra da torcida. Opa! A honra da torcida é o sujeito nesta oração. Na hora da batalha, formamos uma frente única. Nós formamos o quê? Uma frente única. Uma frente única é o objeto direto do verbo formar. Não diga uma besteira dessas. Dizer algo. Uma besteira dessas é o objeto direto do verbo dizer. Logo, a resposta para a nossa primeira, na questão número 2, é a opção C. Próxima. Método dos 50. Precisa-se de funcionários. O sujeito é... Olha aqui, verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Verbo transitivo indireto. A palavra C direcionada a verbo transitivo indireto é PIS. O que é PIS? Pronome indeterminador do sujeito. Logo, temos aqui caso de sujeito indeterminado. Amém? Próxima. Método dos 50. Identifique a oração em destaque cujo sujeito é indeterminado. Está garoando. Ó, fenômeno da natureza no sentido real. Temos aqui oração sem sujeito. Também conhecida como sujeito inexistente. Ligaram para saber como você se sente. Opa! Ligaram. Verbo na terceira pessoa do plural. não há um sujeito claro explícito aqui. Então, aqui na letra B nós temos caso de sujeito indeterminado. C. Depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. eles ficaram com o número eles ligaram. Sujeito simples. Faz anos que não falo com ele. Olha aqui, ó, indicando tempo passado, tempo decorrido. Então, aqui temos oração sem sujeito. também conhecido como sujeito inexistente. Aluga-se casa, ou seja, casa é alugada. Casa é o sujeito. Sujeito simples. Então, confirmo a opção B, bravo, como solução para o nosso problema que pede a construção com o sujeito indeterminador. Próxima. Método dos 50. Na oração, alimentação saudável e boas horas de sono são essenciais para um aprendizado eficiente. O sujeito é, o que é essencial? Alimentação saudável e boas horas de sono. Ou seja, temos um sujeito com mais de um núcleo. Primeiro núcleo, alimentação. Outro núcleo, horas. Então, o sujeito que tem mais de um núcleo é sujeito composto. Resposta, então, está na opção B. Bravo! Eis aí, queridos, nossa dobradinha MPP aqui no dia 10 do 7, enfocando tipos de sujeito e questões para fixar a teoria sobre tipos de sujeito. Forte abraço, até a próxima!